Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim fazer uma restauração de um replante que eu já fiz tem algum tempo, tá? E aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês o passo a passo da transformação. Me acompanha aí até o final do vídeo pra vocês, né, que vocês vão gostar de ver esse replante que eu vou fazer aqui. Então eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Olha aí, gente, essa gaiola eu comprei lá na Olambelo. Tava numa promoção que eu não me lembro direito quanto, mas foi bem barato. E aí eu fiz essa gaiola com arranjinhos de suculentas, né, dessas suculentas menores de mercado. Ficou bem bonitinho. Tem até vídeo no canal mostrando. Eu vou até deixar aí depois na tela final pra vocês, tá? E na descrição aí o link de quando eu fiz essa gaiola. Só que com o tempo, né, ela pegou chuva, pegou sol, ficou muito tempo exposta. E ficou feinha, né, gente? Então eu vou estar refazendo, tá? Pra ela ficar novinha novamente, bem bonita. Mas eu conto com o like aí de vocês, tá? Não esquece, deixa aí um like pra fortalecer o canal, tá bom? Deixa também um comentário. Compartilha o vídeo pra pessoas que gostam de plantas. E principalmente fazer arranjos, né, gente? Porque fica muito bonitinho quando a gente pega e une, né, aquilo que a gente gosta de fazer, que é o cultivo, com alguma coisa que vai ornamentar o teu jardim, né? Então vamos começar a fazer por aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E enquanto a tinta tá secando ali, gente, quero mostrar pra vocês como que ficaram aquelas suculentas que eu ganhei da amiga Cirlei. E aí, Cirlei, como é que elas estão? Foi na quarta-feira, né, na quarta-feira que eu plantei, tá? Alguém sugeriu aí de eu fazer um vídeo plantando, mas eu precisava plantar no mesmo dia, porque elas já tinham ficando aqui, porque elas já tinham ficado um tempo antes na casa da Cirlei, que as suculentas você tem que decapitar, esperar cicatrizar pra depois você tá colocando na caixa pra enviar, né? E aí eu plantei no mesmo dia, tá? Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui, mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que é o substrato, né? Que eu vou colocar ali na gaiola também, e como que é o substrato pra orquídea, pra suculenta, aqui orquídea, pra suculenta, tá, gente? Vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço o meu substrato, tá dando umas dicas pra vocês aí, tirando a folhinha seca. Ah, não, tem umas que tá seca, mas não tá totalmente. A folhinha seca eu faço assim, se eu puxar aí vier, muito bem, se não vier, eu deixo. Daqui a pouco elas já vão estar com raízes. Olha, Letícia, que gracinha, né? Elas tão bem bonitas. Elas deram uma hidratadinha aqui, tem uma que veio com a folhinha um pouquinho quebrada, mas foi coisa normal, né, do transporte. E olha as carúnculas, gente, que lindas. E tem também o arranjo das bromélias aqui, ó. Olha as bromélias como é que tão bonitas, elas hidrataram, né? Eu reguei no dia que eu plantei e reguei hoje. Essas aqui. As outras eu não reguei não, só reguei no dia, porque elas nem têm raízes ainda, né? A maioria não tem raízes. Acho que uma ou outra veio com raiz. Aí, gente, como é que as bromélias tão bonitas, olha, linda, né? E eu não sei o nome dessa aqui, ó. Alguém souber o nome aí? Se ele estiver vendo o vídeo, bota o nome aí pra mim dela. Aí vou mostrar o cacto-orquídea pra vocês. Então, o cacto-orquídea eu plantei aqui na cuia, cuia 21. Ele veio com raiz, né? Tá indo bem aqui. E eu até tô com algumas suculentas aqui gigantes. Essa aqui é a pálida, que eu decapitei. E essa daqui é a metálica. E essa daqui é a bailarina. Essa aqui também é metálica. E eu vou tá plantando elas também. Pra poder completar aqui na coleção, né? Das suculentas. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu substrato pra suculentas. Eu faço ele bem drenante, tá? Eu coloco carvão triturado. Eu coloco isopor triturado. Você pode usar um ou outro, tá bom, gente? Pra deixar a terra drenante. É só fazer isso, ó. E também pedrisco. Aquela pedra brita, tá? De construção. Aqui tem terra de formiga. Mas você pode pausar na terra do teu quintal, tá? E aí, gente, como aqui as minhas suculentas não ficam na chuva mais, então eu não preciso me preocupar, né? De elas estarem muitos dias na chuva. Quando você deixa no tempo, é melhor pra você cultivar. Elas ficam mais bonitas. Mas aí o seu substrato tem que ficar ainda mais drenante. Aí você faz uma experiência, tá, gente? Porque, na verdade, não tem como você dar uma receita pronta. Isso depende do clima da pessoa. Entendeu? Quando eu tinha minhas suculentas no sol pleno, eu fazia de um jeito. Agora eu fiz telhado. Eu já tive que fazer umas mudanças por aqui. Então você começa fazendo desse jeito. Pode colocar aí um meio a meio, tá bom? E aí você vai testando pra ver como que vai ser. E também varia muito do tipo de suculenta, tá, gente? Tem suculentas que gostam de um substrato um pouquinho mais úmido, como as que são pendentes, por exemplo, tá? Ó, vou colocar farinha de osso. Pra essa quantidade aqui, vou colocar aqui uma colher. Não tem uma medida assim também, rigorosamente. Ah, tem que colocar rigoroso não, tá? Só não pode botar demais. Senão você corre o risco de queimar as raízes da sua planta, tá bom? Eu vou misturar a farinha de osso. E como eu tenho aqui, que eu comprei lá na Kadeg, o vídeo da Kadeg tá aí, quem não viu ainda pode ver. Vou botar um pouquinho de torta de mamona também. Aí, gente, torta de mamona foi 15 reais, 3 litros. Farinha de osso, 1 quilo, 15 reais, na Kadeg, tá? É o lugar mais barato que eu encontro. A farinha de osso rende muito, que é um pozinho, né? A torta de mamona é mais levinha, né? É tipo uma palhazinha e aí ela, 3 litros, né? Acaba equivalendo aqui. Geralmente ela acaba primeiro. E a torta de mamona também evita praga, tá, gente? Cuidado com os bichinhos, né? Porque os bichinhos, essas coisas são tóxicas pra eles, tá? Vigia. Eu aqui coloco no lugar fora do alcance deles. Então tá quase seco, gente. Ainda não tá totalmente seco, não. Mas já dá pra fazer. Ó. Isso aqui é o fundo de uma quentinha de isopor. Assim que eu tô fazendo, ó. Isso aqui pra vocês, que eu peguei pra fazer fundo. As beiradas da... Ó. As beiradas da quentinha. Só pra poder apoiar aqui do lado. Tô usando o mesmo material, né? Porque o material ainda serve. O mesmo material que eu usei da outra vez. E já deve ter um ano ou mais. E esse aqui, ó. É o fundo de uma bolsa de compras. Né? Porque... Eu vou botar terra aqui, né, gente? Ó. Puxar aqui. Pronto. Consegui botar o fundo. Pra jogar a terra. Pra jogar a terra aqui. Deu certo da outra vez. Ó. Tá vendo lá? Vai dar certo agora também. Agora bora pegar a terra. Botar a terra. Jogar um pouco de carvão aqui no fundo. Pra poder enxugar, né? Quando eu aguardo ficar encharcada. Aí, gente. Joguei a pedrinha de rio. Ó. Joguei antes. E depois que eu botar a suculentas. Fica mais difícil. Olha aí. Suculentas. Que eu vou colocar. E olha aí. A terrinha já tá lá no fundo. Preparadinho. Pra receber suculentas. Achei um pouquinho ali. Vamos lá. Colocar aquela anchoi aqui no meio. Tá decapitado. É só enfiar bem. Enterrar a pontinha dela. Que ela vai enraizar ali. Tem também aqui uma capitela. Capitela campfire, gente. Decapitada também. Eu nem vou molhar o arranjo hoje. Deixa eu ajeitar aqui. E vou molhar o arranjo hoje. Porque elas. O substrato tá sequinho. E elas estão. Não estão cicatrizadas ainda. Ó. Uma paraguainse. Gratopétalo. Paraguainse. Prontinho. Prontinho. Tchau, tchau. 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 E aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que eu plantei as que eu ganhei da minha amiga Cirlei, tá? Porque já que não deu pra filmar lá. Ó, eu botei aqui a terra, o substrato que eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou e coloco as pedrinhas de rio. Elas vão dar aqui uma beleza. Vão ajudar pra que também impeça, né? Atrapalhe um pouquinho aqueles matinhos chatinhos que ficam nascendo. A gente vira e mexe, tem que estar capimando. Depois que eu faço isso, já que a plantinha, já que as suculentas estão decapitadas, né? Devidamente estão sequinhas, porque não foi hoje que eu decapitei. Eu venho aqui no fundo, enterro elas aqui, ó. Desse jeito, tá? Só fazer isso, que elas vão enraizar aqui. Tentar ver se cabem todas elas, né? Essasinha tá com colchonilha. Mais tarde eu vou estar jogando um SBP aqui. Quando só passar, eu jogo um SBP. Aqui, ó. Essa daqui tá com uma haste. Eu tiro a haste. Vou botar essa daqui mais pra cá. Essa aqui é a pálida. E o filhotinho da pálida. Quando elas estiverem grandes, eu venho e separo, né? Por enquanto, cabe todo mundo aqui. E essa daqui é a metálica. Ó. A pálida é muito generosa ainda, a haste floral. É uma planta que não dá trabalho. Ó, botei ela aqui. Agora eu vou colocar a minha carancolata, que eu decapitei. E, gente, ó. Pronto. Sobrou aqui mais uma hastezinha. Eu vou estar colocando no cantinho aqui, ó. Isso. Conforme elas forem enraizando, eu vou atualizando com vocês. A coxonilha, gente, é só jogar SBP. Eu jogo SBP. Quando não tem sol, deixo de um dia pro outro. De manhã, eu jogo uma aguinha pra tirar. Gente, olha como tá linda a minha afterglow. Linda, né? Segredo, tá? Sol. Essa planta gosta muito de muito sol. Deixa ela numa beirada ali, que pega sol o dia todo, praticamente, ó. Tá linda, linda, linda. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou pendurar aqui no lugar. Aonde tava. Vou mostrar aqui, ó. Fiquei aqui debaixo dessa árvore. Olha aí, o resultado é esse. Daqui a pouco as plantinhas vão pegar e vão começar a crescer, encher. Vai ficar lindo. Vou atualizar com vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, um comentário aí. Tá bom, gente? E até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau.